Fala pessoal, conhecidos por sua força extraordinária, chifres afiados como uma lança e por odiar a cor vermelha, os touros são animais extremamente perigosos. Quando o assunto é intimidar, eles não brincam em serviço e podem colocar qualquer animal para correr e nem mesmo o rei da selva bate de frente com ele. Hoje você vai descobrir o que aconteceu com esses cachorros que enfrentaram esse touro, por que nunca deve deixar esse animal em um local trancado e como terminou essa batalha feroz entre eles. Eu sou Hércules Souza e esse é o canal Tô Ligado, e no vídeo de hoje os convido a assistir Briga de Pesos Pesados. Apesar de ser um herbívoro, o touro é um dos poucos animais que são naturalmente agressivos. E nessas imagens podemos ver o quanto esse animal é encrinqueiro, pois ao ser deixado na presença de outro de sua espécie, o grandalhão parte para cima do oponente e os dois se enfrentam trocando cabeçadas. O mais engraçado é que o terceiro touro aparece querendo também participar do embate, mas ao perceber que não há espaço para trocar chifradas, ele vai embora, deixando os companheiros brigarem sozinhos. Touros brigam no meio da rua. Imagine só, você está transitando tranquilo na rua de sua casa e dois touros enormes começarem a brigar. Então, foi exatamente isso que aconteceu nesse vídeo. Esses dois touros deram de cara um com o outro no meio de uma área residencial e não contaram conversa, partiram logo para a selvageria. Para mostrar quem é o macho alfa da história, os dois se empurram, fazendo os moradores que estavam presentes sair correndo. Mas por sorte a batalha não dura muito, pois os dois animais se dão conta que será impossível vencer um ao outro, já que possui a mesma força. Touro confinado Acho que ninguém gostaria de ficar trancado em lugar algum, e com esse touro não foi diferente, pois veja só, o animal é posto em um local completamente fechado, e ao se ver encurralado, ele age com agressividade e começa a desferir chifradas contra as paredes. A força das estocadas dadas pelo animal é tão grande, que podemos observar que seu chifre se partiu. Por sorte, a fúria passa rápido, e ele se dá conta que não pode fazer nada, além de esperar que alguém o tire dali. Em crinca garantida Nesse flagra, dois touros são colocados frente a frente. Os dois animais titubeiam e partem para cima um do outro, tocando empurrões e cabeçadas com seus chifres afiados. Os homens, presentes no local, apenas assistem a tudo empolgados com a selvageria dos animais. Touro vs Dromendario Se tem um animal que tem uma mordida poderosa, é esse Dromendario, pois esse aqui não ficou com o menor medo do bovino e decidiu encurralá-lo. Nas imagens, conseguimos observar que os dois se empurram com ferocidade, e o Dromendario usa seu tamanho para levar alguma vantagem, e praticamente se deita jogando seu peso em cima do coitado do boi, que oprimido pelo oponente, o coitadinho acaba sendo empurrado. Touro vs Búfalo Você está prestes a assistir uma batalha de gigantes, então vamos lá. Esse touro se atraca com o búfalo. Os dois trocam cabeçadas, mas o bovino parece ser mais forte que o bobalino, pois até consegue empurrá-lo um pouco. Nas imagens, vemos que outros bovinos assistem tudo de perto, como se fossem juízes daquela batalha de gigantes digna de um UFC. Então, meu amigo, me diz aí, quem venceria esse duelo, o búfalo que tem chifres curvados ou o touro que carregam verdadeiras lanças em suas cabeças? Leopardo vs Bovidio Leopardo vs Bovidio Um dos maiores predadores da natureza são os felinos, e por isso mesmo, muitos fazendeiros fazem de tudo para eliminar esses predadores que são capazes de aniquilar rebanhos inteiros. E nesse flagra, alguns leopardos estão tentando cercar um bovídeo, mas o quadrúpede não está a fim de virar jantar naquele dia e se defende. Os felinos, por sua vez, se dão conta que os chifres do animal são enormes e vão embora sem arriscar as suas próprias vidas. Touro vs Leão Para a maioria dos animais, ficar frente a frente com o rei da selva é um momento deveras assustador, e quando o animal se vê encurralado, o tudo ou nada pode salvá-lo. E nessas imagens, um touro vem galopando pela estrada e atrás de um arbosto, um leão se esconde, esperando o momento certo para atacar. Assim que o bovino chega perto o suficiente, o touro reage não fugindo como seria o normal, mas sim partindo para cima do predador. Agora, ao ver aquela situação tão típica, o leão simplesmente sai correndo. É, meu amigo, um dia é da caça e o outro é do caçador. Tamanho não é documento Os bois não enxergam muito bem, e sua visão é equiparada ao daltonismo humano, conhecendo apenas amarelo, verde, azul e tons de violeta. E com uma visão limitada, eles acabam sendo ainda mais ariscos e, ao perceberem movimentos bruscos ao seu redor, tendem a atacar para se defender. E nesse vídeo, o antílope acabou invadindo o curral onde um enorme boi estava isolado. O bovino nitidamente não gosta da presença do invasor, que se põe em posição de batalha. Mas, ao contrário do que todos imaginávamos, o antílope não sai correndo. E ele enfrenta bravamente o oponente, que é mais do que o dobro de seu tamanho. É, meu amigo, chegando até fazê-lo recuar. Cães vs Touro Nesse vídeo, dois cães que parecem não ter a menor noção do perigo que estão correndo começam a importunar o bovino. O touro, por sua vez, fica nitidamente furioso e começa a tentar acertá-los com coices e chifradas. Um dos cães é atingido primeiro e, em seguida, o grandalhão acerta a chifrada no outro cachorro. É, meu amigo, o que o faz rodopiar no ar e cair no chão. É isso que acontece quando você se mede com um oponente tão poderoso. E aí, pessoal, chegamos ao final. E para mais vídeos interessantes como esse, é só clicar em uma dessas telinhas. Valeu, galera! Aguardo vocês no próximo vídeo! Tchau, tchau!